Fala meu querido amigo, minha querida amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Jornada dos Prós aqui no canal oficial do Fortnite Brasil. Se você não me conhece, eu sou o Rainy, eu sou coach e analista de Fortnite e hoje eu quero dar uma dica pra você que tá procurando integrantes do trio. Uma galera pra jogar trio com você aí pra essa FNCS. Antes da gente começar, já deixa o likezinho aí, se inscreve porque o Jornada dos Prós acontece sempre. Esse seu nome é o terceiro, então ó filho, isso aqui vai ó. Com a FNCS Trios anunciada para o ano inteiro, tá todo mundo procurando um trio muito bom, tá todo mundo procurando companheiros de equipe muito bons. E diferente do Fortnite que a gente já tá acostumado, que é o modo solo, o modo trio envolve outros aspectos que não são só de jogabilidade, que são aspectos de trabalhar em equipe. Eu vou falar por partes como você pode achar companheiros de equipe muito bons e vou começar primeiro como identificar o seu estilo de jogo. A dúvida de muitos jogadores é como encontrar aquele trio perfeito, aquele jogador que jogue bem, se comunique bem, queira treinar todo dia, etc. E que pense igual a você, mas eu já quero deixar claro que isso é impossível, é impossível você achar alguém que seja perfeito, ninguém é perfeito. E achar alguém que pense igual a você, parecido já é difícil, cara, igual é quase impossível. Na real, o que você deve procurar em outros integrantes é o seguinte objetivo, você tem que ter o objetivo de encontrar pessoas que complementem você, complementem a sua gameplay, complementem você como jogador, ao contrário de alguém que seja igual a você. Por exemplo, se você é um jogador que nem eu, que gosta de estudar bastante sobre o jogo, então a mecânica é um pouquinho duvidosa, tá ligado? Cara, não é muito bom que você procure outra pessoa com mecânica duvidosa, aquela mecânica cansadita, e que estude bastante, tenha um bom entendimento aí de teoria de jogo, e que seja um líder nato, alguma coisa assim, é melhor você procurar alguém que precisa simplesmente ser controlado e que tenha uma mecânica absurda. Ou seja, eu faria um duo muito bom com alguém do meu nível, no caso o Buga, né? Uma pessoa que joga um pouquinho, o cara tá aprendendo e tal, um cara que eu poderia ensinar bastante coisa, mas se eu já pegasse um outro jogador, ou jogador ou algum outro player que é parecido comigo, que gosta de estudar, que não tem uma mecânica muito avançada e etc, a gente ia acabar se dando mal, porque ele não ia me completar, eu não ia completar ele, a gente ia falar a mesma coisa, a gente ia estudar a mesma coisa, não ia acabar levando a lugar nenhum. Não que seja ruim um Fragger estudar o jogo bastante, né? Não é ruim ter conhecimento, conhecimento é muito bom, mas se ele passa o mesmo tanto de horas estudando conhecimento, estudando, enfim, adquirindo conhecimento, que nem você, ele não vai ter uma mecânica tão boa. Então ter alguém que já gosta de treinar criativo mais, que gosta de rushar na arena e etc, vai ser alguém que vai complementar você melhor se você for o tipo de player parecido comigo, certo? Deixando claro que o Fragger também vai se beneficiar, então não é que nós estejamos procurando alguém para carregar a gente, mas sim alguém que tem uma mecânica muito boa, mas talvez ele não saiba controlar ali dentro do jogo o que fazer, ele não sabe a hora de tomar tal decisão. Aí a gente, que é o IGL ou um suporte, acaba dando muitas asas para esse Fragger brilhar. Então se ele precisa de material, a gente está ali mandando para ele, se ele não está percebendo que alguém está rasgando de longe, se ele não está percebendo uma oportunidade, se ele não está sabendo o que fazer na hora, a gente está ali para acobertar. E você pode ter certeza, inclusive se você é um Fragger, você sabe disso, faz muita diferença ter um IGL e um suporte bom para permitir que você consiga fazer as coisas sem se preocupar, não é mesmo? O melhor jeito de você identificar qual tipo de jogador você é, é prestar atenção nas áreas que você se dá muito bem dentro do jogo, não necessariamente no que você faz de errado, porque esse tipo de coisa você pode aprender, mas as partes mais naturais que acontecem. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de ensinar, eu sou uma pessoa bem falante, então eu sou sempre bem comunicativo, quando eu estou jogando com um trio ou um squad, enfim, quando eu estou jogando com um time, eu gosto de me comunicar bastante, falar o que está acontecendo, falar o que eu estou fazendo. E eu percebo que os Fraggers geralmente são mais quietinhos, então eles estão ali pensando na deles, a gente sabe que Fragger ali tem um QI mais baixo, né, mano? Tem aspectos da sua gameplay que vão surgir mais naturalmente, por exemplo, você talvez erra bastante edit, mas você nunca pega ninguém na rotação, você sabe rotacionar direito, você sabe, você perde poucas fights, porque você está sempre lutando no lugar certo, você não toma tanto third party, porque você está sempre de novo lutando no lugar certo, você sempre sai com um bom loot do seu drop, você tem coisas suas que são naturais, que você já estudou, que você gosta de estudar, e coisas que vão ficar naturalmente na sua cabeça mais fácil. Então, de novo, se você é parecido comigo, você provavelmente é um IGL ou um suporte, a diferença de um IGL para um suporte, é que o IGL gosta de mandar bastante, e geralmente, eu gosto de deixar isso bem claro, não é porque você é ruim que você tem que se tornar um IGL ou um suporte, porque se você é ruim, você dá ordem e ninguém vai te ouvir, então você tem que sim ser bom, ou pelo menos acertar no que você está falando a maioria das vezes. A diferença de um IGL para um suporte, de novo, é que o IGL vai mandar mais, vai falar mais, o suporte já vai ficar de longe, enquanto o trio está brigando, dando suporte tanto de tiro de AR, ou levando mais curas, enfim, fazendo esse tipo de papel melhor do que os outros dois integrantes do trio. Uma outra diferença entre o IGL e o suporte, é que o suporte gosta mais de ficar no jogo do que o IGL, não que seja mensurado em horas, todo mundo pode passar ao mesmo tempo no jogo, mas o IGL já é aquela pessoa que fala assim, galera, que horário que vocês têm livro? Tem o livro ali 2 da tarde, tem o horário ali 5 da tarde, aí as pessoas vão organizando, o IGL vai fazendo essa planilhazinha, eu falo isso por experiência, na época que eu tinha uma equipe, que eu treinava com uma equipe, eu sempre gostava de fazer os horários certinhos, de marcar treino, de falar para a galera comparecer, de cobrar o pessoal, de ficar ligando para a mãe e falar, pô, tia Neide, fala aí para o Gabriel entrar no jogo, a gente precisa treinar e tal, o Gabriel não está aparecendo nos treinos e tal, beleza? Então, tipo assim, isso é um tipo de comportamento que o IGL tem, ele é, querendo ou não, IGL significa in-game líder, mas no final das contas, você é um líder fora do jogo também, na maioria das vezes, é claro. Então, beleza, você já identificou aí seu estilo de jogo, você sabe que você é um IGL, você é um frag, você é um suporte, você é um pet make, você é um, sei lá, mano, você é você, você é brabo. Como que você acha outros integrantes para o trio? Essa é uma pergunta que a galera vive fazendo para mim, a galera tem muita dúvida. De um modo geral, você pode encontrar em vários canais da comunidade, eu sei que esse é um conselho geral, mas, mano, existe, tem como, isso é possível. Você simplesmente ir nos comentários, por exemplo, do Twitter do Fortnite Brasil, ir no Twitter de outros jogadores profissionais, de criadores de conteúdo, Discord, de criadores de conteúdo, Instagram, enfim, lugares, redes sociais, que as pessoas conversam e procuram trios, certo? Você pode ir lá, ver que se alguém está precisando, pô, ah, eu jogo de frag, você já se junta com o cara e procura um suporte, ou se você é um frag, já tem um cara que é suporte, já procura alguém, que talvez seja um path maker, que vai cair, depois vocês decidem quem que vai ser o IGL da parada e tal. De uma forma geral, esse é um jeito, parece muito abrangente, parece muito generalizado, mas, cara, é um dos jeitos que funciona, principalmente se você é iniciante. Se você já é muito bom, se você é pró, se você é absurdamente bom, se você já está no topo da tabela, eu recomendo você simplesmente olhar no topo da tabela quem que está lá não inconsistentes, mas trios que acabam, tipo, explitando e depois voltando, e eles tentam com outras pessoas, existem vários prós ou semi-prós que estão aí no top 50, no top 100, que estão precisando ali encontrar trios diferentes. Então, se você está ali no mesmo lugar, chega para alguém e fala assim, e aí, fulano, vamos tentar, estou prestando atenção aqui, talvez fazer até uma boa de fazer um VOD review do trio do cara e falar assim, pô, vi que estou querendo dar uma alfinetada ali, pô, teu suporte está jogando bem, vamos tentar jogar comigo, pá. Faz o esquema de você arranjar alguém para jogar que seja parecido com você. Se você é iniciante, iniciante mesmo, e você está nessa jornada também dos prós, olha só, você também pode procurar no Twitter, enfim, nas redes sociais, que nem eu falei, no Discord, mas você também pode usar a tabela. Por exemplo, se você ficou top 1000 com o seu trio, você pode ver a galera que está ali, top 800, top 1200, ali pegar uma margem, esses números obviamente não são específicos, você pode pegar a galera que talvez você encontrou na partida, na arena ou no campeonato mesmo, adicionar a pessoa e falar, caraca mano, você joga muito velho, bora tentar jogar junto aí, não sei o que. Às vezes vocês podem testar o trio e dar super certo também, né cara, nunca se sabe, talvez no meio da partida você pode encontrar alguém que joga bem, já conheci vários 2 e vários 3 que se conheceram dessa forma, e deram certo. Tem algo que eu gosto de sempre deixar bem claro, procure jogadores que são do mesmo nível que você, ou parecido, não adianta você que pega top 1000, top 500, enfim, o campeonato, e tentar falar com jogadores profissionais muito bons, que estão sempre no top 5, sempre no top 1, para tentar jogar junto, porque primeiro eles nem vão responder você, segundo, que você tem que entender que um time é para todo mundo se ajudar, não adianta você procurar alguém para carregar você, para você simplesmente ganhar aí os famosos earnings de graça. Exige sim dedicação, mas só dedicação não é o suficiente para você ganhar os earnings, cara, você é uma competição, no final das contas você tem que garantir ali a sua colocação, você precisa daquele lugar, e se você não tem essa colocação para você mostrar para outras pessoas para o trio, a galera não vai confiar em você, a não ser que eles tenham muito tempo livre para ficar testando vários players diferentes para o trio deles. Então procure gente que tem o mesmo lugar na tabela que você, ou pelo menos que a galera esteja próxima. Com a formação do seu trio, vários problemas podem acontecer, talvez você encontre um jogador estrelinha, que tudo que ele fala está certo, que ele simplesmente foi na frente, foi eliminado, e a culpa é de vocês, pode ter o jogador mochila, que está sempre pesando, que não faz nada no trio, pode ser que todo mundo esteja simplesmente desconectado, não esteja conseguindo jogar junto, muitas coisas podem acontecer. O que eu particularmente recomendo? Eu recomendo que você não insista muito no erro, eu acho que quando você encontra três jogadores assim, no caso, óbvio, contando com você, quando você encontra um trio, quando você se dá bem com a galera, e vocês querem continuar, e continuar treinando, vocês acabam desenvolvendo uma amizade, pô, que legal, tentem, amizade é algo muito difícil de conseguir, principalmente online, do nada assim, procurando trio, mas como a competição é algo que gera estresse, deixa a gente muito preocupado, e etc, geralmente, a gente não sabe lidar com as nossas emoções direito, de uma forma madura, e a gente acaba tretando muito, a gente acaba se envolvendo em muitas discussões, do mesmo jeito que demorou uma semana, para você encontrar esse integrante problemático do trio, você pode também, ser o integrante problemático do trio, e tem que procurar melhorar, ou você pode encontrar outro jogador da mesma forma, que pode ser menos problemático, e jogar melhor, ou simplesmente não jogar tão bem, mas ser um pouco mais legal, e aprender rápido, o foco, e a dica que eu dou, é não ficar insistindo muito no erro, de tentar consertar um trio, que na cabeça de vocês, acredite, eu já passei por isso, de pensar, cara, a gente joga muito, a gente tem uma sinergia muito boa, mas a gente treta muito, não tem problema, você vai encontrar outros players, você vai gerar a sinergia com eles, do mesmo jeito, esse tipo de coisa, não é tão difícil de encontrar, quanto você pensa, bom, para finalizar, bora de resumão, número 1, encontre seu estilo de jogo, como foi explicado no vídeo, encontre seu estilo de jogo, número 2, procure por jogadores, que complementem, o seu estilo de jogo, e não jogadores, que são iguais a você, dica número 3, para encontrar esses jogadores, procure na tabela, dos campeonatos, que você joga, ou, se você não joga campeonato, talvez em arena, ao pessoal aí, que você acaba encontrando, pode ser que surja uma, uma linda amizade aí, dica número 4, não insista demais, em jogadores problemáticos, ou em trios que simplesmente, não estão dando certo, se vocês, estão se sentindo excluído, se vocês não estão se dando muito bem, não tem problema, explita, procura outro, beleza, muito obrigado, eu fico muito feliz, de vocês estarem aqui acompanhando, e eu fico muito feliz também, de participar dessa jornada, dos prós de vocês, vejo vocês aqui, no canal do Fortnite Brasil, e nas transmissões, da FMCS, valeu, e até mais.